Nuno Lopes em Posto Avançado do Progresso Melhor ator Nuno Lopes em Posto Avançado do Progresso Muito obrigado, boa noite. Primeiro que tudo gostava de parabenizar os outros miliados e todos aqueles atores que continuam... Sim, eles merecem palmas ao Filipe Duarte e ao Miguel. Não só a eles, mas a todos os atores que continuam a representar a qualidade e a diversidade do cinema português. Acho que tem sido uma luta difícil, mas acho que estamos todos de parabéns. Depois gostava de partilhar, obviamente, este prémio com o realizador Hugo Vieira da Silva, que é o grande responsável por eu estar aqui esta noite. Partilhar com a equipa toda, com os atores que participaram no filme, os portugueses e os atores angolanos e a toda a população do Soio que nos recebeu de uma maneira tão generosa. E este filme, o meu personagem, este filme é sobre uma dupla. Uma dupla no sentido de quase filme mudo. Um Buchistica, um Don Quixote e Sancho Pança. E é muito estranho estar a receber um prémio individual, fazendo eu parte, sendo só uma das pontas dessa dupla. E, portanto, na verdade, este prémio é para o Ivo Alexandre, que é o outro membro da dupla. E umas salvas palmas para ele, por favor. O Ivo é um ator absolutamente extraordinário. É um... não podia ser um colega mais incrível. Eu não tenho elogios suficientes para ele fazer. E este prémio, na realidade, é dele. E eu gostaria de dedicar a ele. Porque, isto sem qualquer tipo de falsa modéstia, ele para mim é realmente a pessoa que faz a melhor interpretação no filme. E é a interpretação mais surpreendente. Por isso, para ele, Ivo, este é para ti. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.